Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Na sexta-feira na Planet Dance tem a Sexta Mix, com DJs residentes tocando muito eletrônico, sertanejo, pagode e funk. Damas liberadas até a uma da manhã. No Parador Pub tem a Vô Retro Summer Hits, que promete agitar a galera. O show começa às 11 da noite e o cover é apenas R$ 10. No Aldeia Pub tem show com Ricardo e Coati, tocando muita música boa, para você curtir com amigos e família. No Campo Recanto da Lagoa tem a abertura da Expoquerência, onde terá muitas atrações, como exposição de artesanato, baile da terceira idade, brinquedos para as crianças e muito mais. O show de abertura será por conta de Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e Grupo Quinto Manancial. No sábado, na Praça Central, tem show com a dupla sertaneja Jeve e Jeverson. O show começa às 9 da noite. No Campo União, ocorre o segundo dia da Expoquerência, com muitas atrações, além do show do Grupo Cordiona, o Grupo do Porca Veia. E no domingo, ocorre encerramento do evento, com o show do Grupo de Bota e Bombacha. Se você tem algum evento, envie para a nossa equipe. A agenda é gratuita.